Deixa eu te falar, se for pra enganar É melhor nem começar Porque quero ficar com você pra valer Sem pensar em traição Eu sou do tipo que não leva desaforo pra casa Não suporto pirraça, muito menos ser enganada Porque tudo isso eu já vivi Não quero mais pra mim Ai, 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 amor Tá correndo o perigo Se pensar em me trair Pega o seu melhor amigo Ai, 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 amor Tá correndo o perigo Se pensar em me trair